Vamos continuar falando sobre a primeira forma de processamento formal de linguagem é o processamento baseado em regras, em regras gramaticais e gramáticas formais. Esse tipo de processamento foi o primeiro na direção de uma linguística computacional. Então, é importante frisar que o estudo da linguagem difere do estudo de outras ciências, porque a linguagem é um fenômeno humano. Então, não é que a gente está estudando a natureza como estuda física, química e biologia. Em geral, essas ciências que tratam de fenômenos humanos, elas não possuem um tratamento matemático. Ou melhor, não possuíam até bem recentemente, até o começo do desenvolvimento da linguística computacional, a linguística formal. Então, o que aconteceu foi que se propôs uma modelagem matemática da linguagem. Esses primeiros modelos, a gente chama hoje em dia de modelos simbólicos. Eles são não-numéricos ou também são chamados, muitas vezes, de qualitativos. E para cada nível de linguagem foi proposto um formalismo diferente. Então, no nível de morfologia e sintaxe, as linguagens formais e os autômatos. Num nível maior, começou a se estudar gramáticas formais, como a gente vai ver na aula de hoje, e lógica categórica. E a lógica categórica, na verdade, fazer uma ponte entre a sintaxe e a semântica categórica. O problema é que esses enfoques têm uma grande complexidade computacional. E é por isso que eles acabaram sendo preteridos. Até hoje tem gente que estuda isso, mas eles têm, em geral, um custo muito alto para a computação. Por outro lado, eles têm uma grande expressividade. E isso fez com que esse tipo de enfoque no começo tivesse bastante atenção. E, na verdade, esse enfoque foi sendo inventado ao longo do desenvolvimento da linguística. Então, vamos falar sobre gramáticas e estrutura frasal. Uma frase é composta por suas unidades básicas, que aqui a gente vai tomar como sendo a palavra. Então, a cada palavra é atribuída uma categoria morfossintática. Aquilo que na escola a gente aprendeu a chamar de classe gramatical. Então, por exemplo, aqui, uma categoria hoje em dia chamada de determinante é aquilo que na escola a gente aprendeu a chamar de artigo. Aquilo que a gente chama de nome é aquilo que a gente aprendeu a chamar de substantivo. O verbo transitivo era chamado e continua sendo chamado de verbo transitivo. E aqui tem uma abreviação, como é que a gente se refere a eles, como D para determinante, N para nome e VT para verbo transitivo. Em geral, a gramática é um conjunto de regras. Essas regras têm a seguinte forma, tá? Aqui, vamos, o nível mais baixo de regra, que é as regras chamadas léxicas, a gente tem uma categoria produz uma palavra. A gente lê essa setinha aqui como produz. Essas são chamadas regras de produção. Então, por exemplo, aqui, um determinante produz um O. Ou, uma outra forma, um determinante produz um A. Um nome produz um vilão, um nome produz a palavra mocinha, um verbo transitivo produz beijou. Então, esses são exemplos de regras lexicais. São regras que têm uma palavra do lado direito e do lado esquerdo têm uma categoria morfossintática. E, quando a gente grupa várias palavras, a gente cria unidades, componentes frasais, que a gente chama de sintagma. No inglês, isso é chamado de phrase. No português, vindo do grego via francês, a gente chama ele de sintagma. Então, nós temos o sintagma nominal, cujo núcleo é um nome e um substantivo. O sintagma verbal, cujo núcleo é o verbo. Nós também temos sintagma prepositivo, sintagma adjetival, sintagma adverbial e, digamos, a categoria principal é a sentença. A gente quer reconhecer uma sentença ou gerar uma sentença, a categoria principal vai ser a sentença US. Os sintagmas são chamados de categorias sintáticas. Então, a gente tem os mesmos tipos de regras de produção, agora com o formato mais genérico, onde, do lado esquerdo, a gente tem uma categoria sintática que produz diversas outras categorias sintáticas. Podem ser categorias morfossintáticas, podem ser, inclusive, palavras. Mas, em geral, a gente separa as palavras do resto. Regras que produzem palavras são chamadas regras lexicais. O resto são chamadas regras gramaticais. Por exemplo, aqui, uma sentença S produz um sintagma nominal, um sintagma verbal. Isso nada mais é do que o sujeito e o predicado. Uma sentença produz um verbo intransitivo. Isso aqui é um verbo intransitivo cujo sujeito está oculto, por exemplo. O sintagma nominal é um determinante, um nome, ou seja, um artigo, um substantivo. E o sintagma verbal, que é o predicado, é um verbo transitivo. E o sintagma nominal, que, nesse caso aqui, sintagma nominal é o objeto do verbo. Aqui, o sintagma nominal é o sujeito da sentença. Aqui, o sintagma nominal é o objeto do verbo. E, com esse tipo de regra, a gente produz aquilo que se chama de gramáticas livres de contexto. Então, está aqui as regras que a gente viu até agora, mais as regras lexicais. E aí, a gente vai fazendo uma derivação sintática, que gera uma árvore de derivação sintática, a partir da aplicação da regra. Então, a gente sempre começa com um S aqui no topo da árvore, ou chamado de raiz da árvore, e vai derivando. Então, sintagma nominal e sintagma verbal. Esse sintagma nominal gera um determinante e um nome. O determinante é o, o nome é o vilão. O sintagma verbal tem um verbo transitivo, que é beijou, e outro sintagma nominal, que também é um determinante, o nome, a mocinha. E aqui, a gente acaba produzindo, a partir da sentença, aqui, a partir do símbolo S, a sentença, o vilão beijou a mocinha. A gente diz que a sentença, o símbolo S aqui, a categoria S, domina o vilão beijou a mocinha. Já o sintagma nominal aqui, domina o vilão. Então, esse outro só de sintagma nominal domina a mocinha. E esse sintagma verbal domina beijou a mocinha. Então, tudo que é dominado por alguma categoria é chamado de um constituinte. Coisas que não são dominadas por nada, por exemplo, um trecho da sentença como beijou a, isso aqui é chamado de destituinte, não é dominado por nenhuma categoria morfocintática. Ou sintática. As gramáticas livres de contexto, elas são usadas para, por exemplo, especificar a linguagem de programação. Está aqui uma especificação de uma linguagem como o Pascal. Então, aqui, nós temos que uma variável recebe uma expressão, isso aqui é um comando de atribuição, isso aqui é um comando condicional, um comando while, um comando bloco. Você pode ter um bloco, por exemplo, em Pascal, começa com begin, tem uma sequência de comandos e um end. A sequência de comandos pode ter um comando só, ou pode ter um comando, um ponto e vírgula e outra sequência de comandos. E assim, sucessivamente, isso é uma linguagem livre de contexto especificando uma linguagem de programação. E aí, existem duas coisas que são duais. A geração e o reconhecimento através de uma gramática. A geração é o seguinte, dado uma gramática e uma sentença S, eu quero saber se S é gerada por essa gramática. Ou se eu tenho uma gramática e um símbolo inicial S, uma categoria S, quais são as sentenças que eu consigo gerar? E reconhecimento é a pergunta parecida, que é um programa que corresponde à pergunta acima, é o seguinte, se eu tenho um programa, será que esse programa está gramatical de acordo com G? Eu consigo reconhecer a partir da gramática G este programa, ou esta sentença, ou este conjunto de sentenças aqui? Isso são duas formas duais de olhar para uma gramática, como geradora ou como reconhecedora de expressões. A saída de um reconhecedor é duas. Em geral, eu falo não, essa sentença não é gramatical em relação a esta gramática, ou é sim, e aí eu apresento uma árvore sintática de derivação, que aplicando as regras da gramática G, gera a sentença S, gera o programa que eu estou interessado. Então, ao reconhecer uma sentença, eu tenho automaticamente a árvore sintática associada. Uma ou mais árvores sintáticas. Nas linguagens de programação, a gente tenta fazer que a árvore sintática seja única. Nas linguagens naturais, essa árvore sintática, em geral, não é única. E gera, dá início, aquilo que a gente chama de ambiguidade sintática. Mais de uma árvore sintática associada a uma sentença. Então, aqui tem um exemplo de uma gramática ambígua, que é uma gramática para reconhecer a sentença, eu vi o menino com o telescópio. Essa sentença tem pelo menos duas árvores sintáticas, e cada árvore sintática, a gente vai ver, está associada a um significado diferente. Então, por exemplo, aqui, eu tenho uma árvore sintática, para eu vi o menino com o telescópio, onde com o telescópio é um sintagma prepositivo, que modifica o sintagma nominal. Ou seja, eu não vi qualquer menino, eu vi aquele menino que estava com o telescópio. Sei lá, o menino estava com o telescópio embaixo do braço, e foi esse menino que eu vi. Já, então, eu vi o menino, no sentido do menino estava carregando o telescópio. Já, a outra árvore sintática aqui, eu tenho com o telescópio, está modificando não o sintagma nominal, como antes, mas o sintagma verbal. Eu vi o menino com o telescópio. Então, aqui, quem está sendo modificado é o verbo, na fim das contas, porque o sintagma verbal está sendo modificado pelo sintagma prepositivo. Então, nós estamos vendo aqui que é o ato de ver que está sendo modificado pelo sintagma prepositivo com o telescópio. Então, nesse caso, o sentido da sentença é eu usei o telescópio para ver o menino. Então, eu estava lá, eu, o Guayer, com o meu telescópio, e olhei através do telescópio e vi o menino. Então, eu vi o menino com o telescópio, utilizando o telescópio. Então, nós temos duas árvores sintáticas diferentes, essa é a segunda e essa é a primeira. Cada árvore sintática tem um significado bastante diferente. Então, esse é um fenômeno que acabou sendo possível modelar a partir das gramáticas formais. Acontece que se paga um preço muito alto. Aqui nós temos a hierarquia de Chomsky, que começava com linguagens regulares, que vocês talvez tenham aprendido, expressões regulares podem ser colocadas, tratadas por gramática. Nós temos aqui as gramáticas livres de contexto, que, no entanto, podem associar uma sentença da linguagem natural a diversas, um número exponencialmente grande de árvores. Cada uma dessas árvores é tratável, mas na hora que essas gramáticas começam a ter capacidade de lidar com o contexto, elas já ficam intratáveis e, no caso geral, essas gramáticas são não computáveis. Então, essa ideia de modelar contexto é uma coisa que a gente vai fazer o tempo inteiro aqui nesse curso, nós vamos ver bastante. E o enfoque gramatical, ele rapidamente se torna extremamente complexo e custoso. E é por isso que a gente vai tentar tratar de outras formas isso aqui. Mas aqui dá essa primeira aula para dar uma ideia do que foi visto em termos de modelagem simbólica de linguagem. que a gente vai fazer o tempo inteiro.